Para que essa pressa de chegar? Tudo acontece no tempo certo. Se chegas antes, podes não estar preparado. Se te demoras, podes perder o espaço-tempo reservado para a tua chegada. Tudo o que podes fazer é preparar-te na caminhada, durante o percurso, espalhar luz onde passares, respirar dos ares da campina ou dos mares. Podes te deparares com sua carametade e quem sabe chegares acompanhado. Quem sabe não penses que o caminho foi melhor que a chegada. Então, aproveite a vida, aproveite a caminhada. Seja presente, viva o presente. Seja presente, viva o presente.